Oi pessoal, mais um Jum Novidades no ar E hoje a gente veio atrás de ovos de Páscoa A gente vai na Americanas porque a gente quer Você quer? Guilherme ele quer... Cacau show Ele quer da Cacau Show Mas eu quero Ferreiro Rocher Ou Kinder O Então, cruza os dedos pra gente achar, gente Mas, confesso que eu não estou na esperança de achar, não Então, bora lá ver Da Peppa Pig Achei o da Peppa Pig, gente Peppa Pig Da Mônica Tem da Low Tem do Digimax Tá tudo é canina Qual que é esse? Esqueci o nome Digimax Tem esse aqui da Polly Tem esses menorzinhos da Low Quanto que é esses menorzinhos? Dezessete reais Da Mônica É, gente Olha, achei da Maria Clara do JP Aqui tá quanto? É, gente Os ovos simplesmente desapareceram Não tem nada Não tem nadinha mais Acabou tudo Tudo, tudo, tudo Então a gente vai ir no Carrefour É, gente E aí É, gente É, gente Obrigado.